Quando ela falar chuva, a gente vai fazer movimentos intercalados Quando ela aumentar, falar de chuva forte, a gente faz E tem também a sonoplastia do vento Eu gostaria que também todos participassem, que fizessem o barulho do vento Fizessem um assopo E sobre o tempo Falando sobre o tempo, a gente fica no tic tac, tic tac Ok? Ok Obrigado, tenha um bom espetáculo Obrigada Eu já falei, não foi uma, não foram duas, não foram três vezes Agora, não! Como é que eu posso suportar tanta agressão comigo? A via de ter graça é periódico, é chamado, é poluição, é desmantamento Vocês vêm dizer que eu sou desigativa Que agora quando vem um monte de problemas de clima, a culpa é minha E vocês vêm dizer que a culpa é minha Tenha santa paciência, eu vim ativa Eu só era muito boazinha em cima de tudo que vocês andam fazendo É você mesmo, você aí Aí eu digo, não! Não, não falto mais pra ter um compromisso Tenha santa Perdão Perdão, gente, desculpe Eu me aborreci tanto Que eu nem vi que vocês já estavam aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Com as as que fervem que fervem no centro da Terra Até o ar que nos cerca Eu criei tudo na Terra Todos os seres vivos E umas coisas inanimadas também Mas é tão interessante pensar na vida Se a coisa que eu gosto é ver a vida surgir Ah, mas a vida sempre surge de coisas pequenininhas Como as sementes Ah, em muito pouco tempo As plantas, os bichos, as pessoas estão por aí Enfeitando o mundo As crianças, nós seres humanos Também nascemos bem pequenininhos Menores que um pontinho feito com um lápis E em muito pouco tempo O neném vai crescendo Um, dois, três, oito, nove meses Ai, até que chameuado o neném nasceu Ai, menininho Não, vou cantar pra você Foi, foi, foi Foi da cara preta Ah, não, não gostou, não gostou Não, cara preta Não, não, não Nananeném Que a cuca vem peruca Gente, quem tentou essas músicas de criança Não tinha se esquecer Ah, tá, tia Quando o nenenzinho novo Tem mamãe? Ah, já vai, já vai Deixa a mamãe conversar Quando o nenenzinho novo nasce Toda a família fica feliz Ah, o nenenzinho pode ter o cabelinho Lourinho ou escurinho, enroladinho Ai, coisinha, vem ter a mamãe Ah, o nenenzinho pode ter a pele bem branquinha ou morena Ah, o nenenzinho pode ter o olho escuro ou clarinho Pode ser mesmo Ah, não, pode Toda a família fica muito feliz Tudo que a família quer é que o nenenzinho mame bastante Ai, criança bem forte e feliz Pronto Oh, grossinha Tchau, nenenzinho Oh, nenenzinho Não esqueça pra o chão, né? Neném faz caca, né? Mas a gente não se importa Porque afinal de contas Criança não sabe o que faz O que eu fico danada É quando Um sujeito grandão Que já devia ter consciência Acha que Me agredindo é nada, né? Um papelzinho de bala a mais ou a menos Ninguém tá olhando mesmo, né? Ai, mas como eu mereço respeito, viu? Eu merecia muito mais respeito do que eu tenho Mas é uma coisa difícil Eu fico feliz Quando as pessoas aceitam a natureza do jeito que ela é Afinal de contas É todo mundo diferente Mas todo mundo igual Caramba, eu fico tão danada Mas tão danada Tem gente que não aceita as coisas do jeito que eu faço Mas é difícil de explicar Eu acho que vocês vão entender melhor Se eu contar uma história Era uma vez Um campo Ai, o lugar era lindo Verdinho e verdinho Ai, naquele campo tinha árvores muito altas Plantinhas menores Grama muito verdinha Tinha bicho de tudo quanto é tipo Ai, bicho grande, bicho pequeno Ai, o sol naquele lugar Era uma delícia Quentinho, quentinho Mas nunca era quente demais Por aquele lugar Corriu um riacho Ai, um riacho de águas tão cristalinas Um riacho tão lindo De águas tão limpinhas E no fundo de pedrinhas redondas Nadava uma multidão de peixes De todas as flores O vento naquele campo Soprava muito Gostei E o perfume das flores corria Por isso que estava tão lindo Eu não estou pensando Que eu vou fazer nascer Uma macieira Um dia Um passarinho Passou por ali E comeu uma semente de maçã E voou, voou, voou Passou por esse meu campo tão lindo E fez um cocôzinho E o cocô do passarinho ficou ali Com a semente dentro E as coisas A sementinha começou a sentir A terra se juntando em volta Ai, eu como boa mãe natureza Mandava raios de sol Bem quentinhos naquela semente Mandava Uma chuvinha gostosa Ah, que mundo era forte demais E assim Aquela semente começou A acordar Primeiro Uma raiz Saiu pra Pro lado de fora da semente Logo outras raízes Começaram também a aparecer E um belo dia A primeira folha A primeira folha verdinha Saiu da terra Procurando a luz do sol Ai, a macieira começou a se espreguiçar Ai, acordar pra vida E ela começou a crescer E ela começou a crescer Crescer Foi crescendo Crescendo E cresceu mais Até que passava um certo tempo A macieira agora Já é o marco e a luta E a minha macieira preferida Passa várias noites e várias noites Admirando o céu Ai, ai Escuta, mãe natureza Ai, tô tão cansada Filho, eu trabalhei o dia inteiro Deixa a mamãe dormir Mas é só uma perguntinha Só O que, o que, pra que, que, onde, quando, pra que isso, tudo isso Essas pontinhas Tolinha Ó, as criaturas que acabaram de nascer Não sabem nada, né Macieira Essas coisinhas que a mamãe natureza botou lá em cima Que brilham tão bonitinho São estrelas É uma estrela, Macieira Uma estrela de nós Estrela? Aham, sim, é que sim Não diga Linda, né Estrela? Linda Poxa, que lindo Olha, tem, olha, quantas Tem, ó, ó Diz o povo aí que apontar o galinho assim na estrela Nasce a derruguinha na ponta do galinho Ah, aquela ali, ó Vai nascer a derruguinha na ponta do bencinho Ah, aquela ali, ó Chega de estrelinha, tá? Ó, a mamãe aqui, ó Ouviu um morceguinho ali Ó, tem um morceguinho ali Que machucou a asinha A mãe natureza vai lá cuidar do bichinho Você fica aí, tá? Claro, depois a gente conversa Tem um monte de filho pra cuidar, cê sabe, né? Ah, mas eu sei Eu também sou mais um deles, né? Escuta, eu queria tanto uma estrela Ah, Macieira Macieira, ó, deixa de bobagem Aquela ali, ó, debaixo daquela outra Não, 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 não Opa, olha só Apenas minuto Deixa a atenção na mamãe natureza Aquela Não, ó, ó, ó Ai, ai, ai A mamãe já falou Que você tem que ficar satisfeitinha aqui Quietinha no seu lugar, no seu campo A mamãe te deu um campo tão lindo Campo? Cheio de bichinho lindo Deu um campo Olha o mais lindinho que o outro Uma água fresquinha Olha só, ó Fica bonzinho aí Uma macieira comportada Que a mamãe vai lá, entendeu? Tem uma tartaruga no prato combinado Não fazendo assim, não consegue Mamãe tem que ir lá cuidar do bichinho que vai Mas tá esse campo aqui O que é o campo? O campo que a mamãe deu pra você Tudo aqui Macieira, fica quietinha É tudo pra mim Tudo pra você Olha, sabe uma coisa? Eu sou tão boazinha Que, olha só Eu vou te mostrar uma coisa que eu dei pra você Macieira Eu te dei raízes, macieira Sabe o que é raiz? Não É isso que te prende no chão, macieira Macieira, sem raízes Você ia secar As raízes, macieira Prendem a gente no chão Alimentam a gente E eu tô falando a gente Presta atenção Tá preso Eu tô falando a gente É o seguinte Você sabia que as pessoas têm raízes também? Não diga Mas sai do chão assim Não é raiz igual a sua Presta atenção A história dos povos A história das famílias A história das pessoas São raízes É muito Sem raízes a gente seca Puxa Sem raízes a gente seca Fica boazinha aí Porque a mamãe tá pedindo lá Um passarinho de piquinho Ah, ah Entalou galinha aqui O bichinho fala chamando E a mamãe vai lá Tomar portuguesinho Você fica aí bem bonitinho Tá bom, macieira? Mas então quer dizer que eu tenho raízes? E tem esse campo também? Isso Puxa, eu tenho campo Eu tenho raízes Tá bom, e chega, né? Ah, tá Então tá Tá bom Outra hora a gente conversa Mãe natureza Aquela, eu gostaria tanto de uma estrela Eu queria tanto uma Ah, mas você tá me cansando, filhinha Pode ser aquela minúscula Não, não Preste atenção Aqui, ó A mamãe te deu um campo lindo A mamãe te deu raízes Uma coisa importantíssima pra qualquer um A mamãe te deu um tronco Tronco Um tronco, um tronco marrom de madeira Uma coisa maravilhosa Assim, uma textura linda Maravilhosa E a mamãe, ó Tanto crescente Tá linda, 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 macieira A mamãe tem que cuidar de tanto Mas tanta coisa pra fazer Então isso é tronco Não despega Isso Cuidado aí, não despega Tá bom? Fica boazinha aí, macieira Que eu já volto A mamãe tá muito ocupada A mamãe tem que fazer A mamãe tá agora A mamãe tem que fazer um monte de coisa E a gente conversa de todos Mas eu quero dizer Então que eu tenho um campo Eu tenho raízes Eu tenho tronco Eu tenho tudo isso Então só falta uma estrela Eu queria Não, mas André Não Pode ser Pode ser uma do lado de cá Então se você não quiser pegar do lado de cá Aquela piscou pra mim A mamãe tem a paciência de jovem Esse é o mal de mãe A mãe vai cedendo A mãe vai cedendo A mãe vai fazendo A mãe vai dando E no final O filho monta Não, não pode Não pode Presta atenção A mamãe deu um campo lindo A mamãe deu raiz A mamãe deu tronco A mamãe deu galho Macieira Galho Galho? Galho lindos pra você Isso chama-se galho? Galhos Galhos lindos, maravilhosos Galho da macieira é um pouquinho tortinho Mas é resistente De batimento Maravilha Ó, tem um jacaré com dor de dente ali Chorando, chorando, chorando Eu vou lá rapidinho Já volto Outra hora a gente conversa E aquele mal jacaré é um dentista Então eu tenho Mas a mulher A mulher, a mulher A mulher é só Mas o meu dia Então quer dizer que eu tenho Campo Eu tenho raiz Eu tenho raiz Você me deu tronco também Galho Esses galhos crescem mais Mas, ó Espera aí, deixa eu ver isso aqui Galho cresce Galho é uma coisa perigosa É, o galho cresce? É, acho que eles crescem Fica com um bocadinho, né, tá? Então tá Eu quero dizer que eu vou crescer mais Vai, o galho cresce Isso, cresce Será que vai crescer tanto, tanto, tanto Vai, vai crescer mais Será que eu vou conseguir pegar aquela estrema? Dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez estrelas Estou tentando ter paciência com você Macieira Acabei de ver uma coisa assim Única explosiva Folha Os galhos sustentam as folhas, macieira Você, é uma criatura maravilhosa, completa Olha só Folha de macieira A mamãe é natureza Isso aqui é folha? Quando fez as folhas Fez uma folha diferente pra cada espécie vegetal No mundo Aí a mamãe faz a folha de cada espécie Quebra o mal, joga fora Nem Gisele Bundchen, toda a sua glória Veste folhas tão lindas Dezendo exclusivo O único que a mamãe fez pra macieira só Tá bom? Então tchau Tem um macacinho ali com dor de barriga Acho que ele comeu banana verde, coitadinho Eu tenho que ir lá cuidar do bicho E você fica aí bem bonitinha Que a gente depois continuou essa conversa assim Tão comprida, tá bom? Não, não, mas faz um minutinho Escuta Isso são folhas, então? Ah Então quer dizer que eu tenho campo Eu tenho uma raiz Eu tenho tronco Eu tenho caso Eu tenho folhas Escuta Essas folhas Elas poderiam Nossa, cara, mãe Você não vai dizer isso Olha, elas poderiam ter o formato de uma estrela Mas macieira, macieira Chega, encheu E já tem uma hora que a paciência até de mãe acaba Aquela Chega Paciência de mãe também acaba Eu vou fazer uma mágica Eu já todo filho gosta de mágica Vai surgir uma estrela Não é que eu vou fazer uma mágica Você precisa um pouquinho de tempo pra fazer a mágica Você precisa dormir Tempo? Dormir? O que é isso? É dormir, fechar o olhinho e naná Fechar os olhinho e naná? Macieira Dorme, macieira E o tempo passou Na noite de repente passava A macieira ficou coberta de florzinhas Lembrando-lhe as peças rosadinhas Ai, uma beleza Acho que tá na hora de acordar de novo Acorda, neném Acorda, macieira Ah, porque é campo, trompo, raízes, veia, folhas Que surpresa ainda gostou? Hum Quem fez isso em mim? Fui eu Presente Ah, isso que é um presente? Presente, gostou? Nossa, que... Olha o perfume, cheira, cheira Nossa, que coisinha É florzinha Ai, que coisinha É florzinha Puxa É macieira Quem é que não gosta de ganhar flor? Não é? Eu sabia que você ia gostar Isso é meu? É seu Puxa Lindo, né? Puxa, ela só... Ela só franquinha, né? É rosadinha, marinha Assim, pequenininha Redondinha, delicadinha Uma gracinha Tão bonitinha E a mamãzinha vai comer dali Tem... Eu acho que... Tem uma gigóia talada Com um boi dentro Tá, tá, uma coisa horrorosa Falou O bicho tá com dor de parede Eu vou lá Você fica aí bonitinha Cheirando a sua florzinha Ah, que legal Já volta rapidinho Pra conversar com você, tá bom? Que legal Até a sua hora Eu desespero Escuta, ô... Maria Torella Eu tô com pressa Pera aí, mas só um minutinho Olha Se você for comparar assim Ela tem um formato Quase um formato Quase, quase Um formato De uma estrela Perdeu a graça Não, mas é essa Não, mas é essa Não, mas é essa Perdeu a graça Chega Não tem Não tem jeito Mas não tem jeito Eu acabo seguindo Mas isso é mal de mãe Eu vou continuar mágica Vou continuar mágica Maceira Você vai dormir de novo Não, mas eu queria Alcôl ficar contentando Você vai dormir de novo Mas é... Você vai ver... Dota a macira E a macira E o tempo voltou a passar Com o tempo Aquelas florzinhas tão lindinhas Foram ficando amarelas Foram secando Foram caindo E no lugar de elas A macira começou a ficar A coberta Um monte de botinhas Do começo Muito verdinhas Muito verdinhas Aí as frutas foram amadorando Foram ficando maiores Cheirosas Perfumadas E eu percebi Que a minha alma ia adorar o presente Acorda, Maceira O que é onde que eu tô? O que eu vou? Quem sou eu? Onde é que eu estou? Tá tudo estranho O que é isso? É sarampo? Não Olha só Quem fez isso? Foi você Eu? Eu? Eu não fui ela não Como é que é isso? Eu vou explicar As florzinhas O lugar de cada florzinha Apareceu uma fruta linda Maceira Perfumada Linha vermelha Maravilhosa Cheirosa Nossa É bonita E olha O que atrai de passarinho Ai É um passarinho E tudo isso Saiu de dentro E eu O que você ia atrai Passarinho Os passarinhos Olha em falta da árvore Deixa o passarinho De cá Que egoísta Não Olha só Que maravilha Ou o passarinho Tá trazendo um galinho Olha Que isso? Os ovinhos Ovinhos? De dentro De cada ovinho Desse vai nascer Um passarinho novo E vai fazer Uma família Macieira Uma família De passarinhos Voando em volta De você Ai Você vai ficar Tão feliz Macieira Não existe coisa Mais deliciosa Do que se viver Em família Família Não importa Coitada do bichinho Mocieira Tá tudo bem aí bichinho Tá direitinho aí dentro? Tá tudo bem Não machuco não? Não vai ficar Então vai nascer Que mal Tá com a macieira Cada machinho Quatro Toma cuidado Tá? Cada bichinho desse Vai voar Vai virar uma família maravilhosa E vão voar 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 Em volta de você Você vai ficar Tão feliz Macieira Vai ser uma maravilha Então quer dizer Que dentro desse Negocinho branco Tem um passarinho Um passarinho Lindozinho E esse bichinho Que tá aqui dentro Vai voar? É Igual a mãe dele Ah Sei Não 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 Porque Vai fora No alto No alto E ele vai Chegar voando Voando Será que ele vai Tá perdoando Aquela estrela Ele vai Trazer pra mim Umas duas três Não tá fazendo Nada mesmo Não Chega Chega Acabou Acabou Tem uma hora Que por mais paciência Que uma mãe Entenda com o filho Acaba Acaba Chega Chega Ponto final E eu fiquei Tão furiosa Com essa Apenas Tão furiosa Que eu E eu resolvi mandar um castigo. E a minha natureza, de repente, começou a mandar como castigo uma chuva para cima daquela casa. E a chuva foi a um trem. E a chuva foi a um trem. E a chuva foi a um trem. E ficando mais forte. E eu nasci recolhado, criado, 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 criado. E, de repente, a minha natureza começou a montar de orgulho. Raio que não fosse um ovo. E a macieira voltou para o ovo. Um ovo, um ovo, um ovo. E o trem. No ato da minha fúria, eu mandei um raio que derrubou uma das maçãs, que, ao tocar o solo, foi partida ao meio. A macieira quando viu as duas metades da fruta no chão Tomou um susto enorme! Uuuhhh! No meio de cada metade